Pessoal, é a oferta em fogão que você está procurando? Olha só esse fogão na oferta de 5 bocas aqui da Atlas em 12 vezes, sem juros e sem entrada no carnê da loja de apenas R$108,41. Então vem aqui para a loja e confira essas ofertas. Pessoal, olha a novidade que chegou aqui na nossa loja, esse lindo refrigerador aqui da marca Electrolux. Refrigerador em cima e o congelador aqui na parte de baixo para você organizar aí o seu alimento aqui na sua casa com muito mais divisórias para você organizar. Está na promoção até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É a lavadora que você está precisando comprar? A gente está com a promoção nessa lavadora aqui da marca Consul de 12 quilos. Está na oferta, faz tudo com cesto de inox, apenas R$1.979 à vista ou em 12 vezes sem entrada no carnê de apenas R$221,90. Pessoal, olha só a novidade que chegou aqui na nossa loja, essa cadeira diária aí para a sua casa. Tem a opção também de você comprar a mesinha aqui para você colocar o seu tereré para tomar aí na sua casa também. Está na promoção aqui na loja, tem 12 vezes sem juros no carnê da loja. Você pode comprar individual a cadeira ou a mesa também. Olha só que bacana que chegou aqui na nossa loja, opção de banqueta. Para você que está querendo montar um barzinho na sua casa, fazer uma edícula com a bancada, nós temos aqui na nossa loja, aqui na Nova Lá de Alta Floresta, essa linda opção aqui de banqueta. Olha só que bacana, você compra até em 12 vezes sem juros no carnê da loja. E continua a nossa campanha aqui da Nova Lá em parceria com os comércios aqui da nossa cidade, a visita premiada. Visita e concorra, você que vinha aqui na nossa loja ou em qualquer um dos comércios participantes, não esqueça de pedir o seu cuponzinho, colocar na sua urna para você concorrer a esses prêmios aqui. Na Academia Zarelli, 2 meses de academia grátis. Loja Mega Modas, um vale-compras de R$200,00. Supermercado Santiago, vale-compras de R$300,00. Supermercado Tradição, vale-compras de R$300,00. Joalheria e ótica, ouro fino, um óculos de sol. Restaurante Vitória, um mês de almoço grátis. E para você que comprar em qualquer uma dessas lojas, tem até 15% de desconto nos produtos aqui da nossa loja da Nova Lá aqui de Alta Floresta. Então venha, se for comprar alguma coisa, compre em qualquer um desses comércios, que além de economizar, você vai estar concorrendo a esses prêmios.